A chuva de janeiro deste ano ainda traz consequências para os habitantes de Jaraguá do Sul. Na rua RI 97, localizada no bairro Barra do Rio Serro, os moradores se mostram preocupados com a situação ocasionada pelas chuvas. A rua recebeu o calçamento há cerca de quatro anos. Devido à intensidade das chuvas, o morro sofreu com aberturas de crateras e lajotas foram levantadas no decorrer da via. Os moradores esperam uma solução prometida após a ocasião, há sete meses. Eles afirmam que agora é a hora de se fazer obras no morro, pois no verão as chuvas são mais frequentes. De acordo com o presidente da Associação de Moradores da Barra do Rio Serro, Carlos Nilsen, vários ofícios foram encaminhados à prefeitura. Ele conta que a rua recebeu a visita da prefeita por quatro vezes, mas até agora nada foi feito. O caminhão que recolhe o lixo das ruas não tem mais condições de fazer o seu trabalho por causa da falta de estrutura do morro. Nilsen comentou a luta dos moradores por respostas e lamentou a falta de melhorias na via. Paliativamente algumas coisas foram feitas no começo, mas isso aqui já está desde janeiro, nas últimas tempestades que assolou a cidade de Jaraguá do Sul, isso aqui está dessa forma, a gente vem cobrando, vem solicitando que faça manutenção da rua, mas nada, nós não temos nada em concreto em mãos, eles não apresentam, eles não querem, parece que fazia coisa para a comunidade. Legenda por Sônia Ruberti